Depois eu vejo. Não, isso aqui é melhor a ovelhinha. Diggi, você viu você? Não parecia ainda. Estou até assustado. Cavalo. Ali, olha. Não, eu queria a minha de fazendeira. Gente, que lindo. Aqui os fazendeiros, né? Olha até como ficou linda. Aí só que a gente já fez tanto. Nossa, olha que linda, Dai. Gente, que linda.